Olá, meus amores! Bom, quem me acompanha aqui no canal e lá no blog sabe que eu estou apaixonada por todos os produtos novos que a Vult tá lançando. Então nada mais justo do que compartilhar com vocês, porque tudo que é bom a gente divide com a amiga. Então hoje vocês vão conferir quais são os meus queridinhos da Vult. Eu não vou falar por ordem de primeiro, segundo, terceiro lugar, mas sim aleatoriamente eu separei os meus queridinhos dessa marca aqui. E gente, não é publi, não é jabá, é simplesmente porque realmente eu gosto, eu tenho recebido vários produtos deles pra testar e tenho me apaixonado por todos, todos, todos. Então bora lá saber quais são esses produtos. E se você gosta de diquinhas assim, de indicações de produtos nacionais, baratinhos, mas que super valem a pena, já vai aqui embaixo nessa mãozinha com o dedão pra cima, clica nela, garante meu like e também me mostra que você quer mais vídeos desse por aqui. Bom, o primeiro produto, que eu acho que não é só o meu queridinho, mas de muitas outras blogueiras e youtubers, é a base mate da Vult. Eu já fiz resenha dela em vídeo aqui no canal, vou deixar o link passando aqui pra vocês conferirem. Bom, essa base, não tenho o que falar dela, ela tem cobertura ótima, longa duração, é mate, acabamento que não precisa de pó. Gente, é queridinha e super barata, acho que R$32 você encontra em qualquer farmácia e perfumaria. Então com certeza é a minha base preferida do dia a dia e que também eu uso pra maquiagem de mais noite, porque eu consigo construir camadas com ela. O próximo produto que eu vou mostrar pra vocês, eu também já fiz resenha aqui no canal de todos os que eu recebi das novas cores, são os batons líquidos mate da Vult. Gente, o batom pra durar, o batom pra ficar lindo, pra ser sequinho. Até hoje eu não experimentei uma marca de batons líquidos melhores que essa, gente. Eu juro pra vocês, a textura é maravilhosa nos lábios, é super sequinho, é fácil de espalhar, você consegue aplicar, reaplicar e não deixar nada manchado. Gente, eu não sei explicar a textura disso daqui, é muito bom até pra você que tem dificuldade de aplicar batom líquido, você vai achar fácil, vai por mim. E eu trouxe somente uma cor que é a Mood, que eu tenho usado muito nas selfies do meu Instagram, vocês vêm me perguntando. Porém, eu gosto de todas as cores e nesse vídeo que eu falei pra vocês que eu vou deixar linkado por aqui, eu mostrei todas as cores que eu recebi. Outro produto que eu recebi pra testar e desde então eu não parei mais de usar, é essa máscara aqui, a Super Lashes. Só pra vocês terem uma ideia, hoje eu preparei essa maquiagem e eu tinha a intenção de colocar os cílios postiços pra deixar o olho mais aberto, mais glamuroso. Mas depois que eu apliquei a máscara, eu não senti necessidade de colocar os cílios postiços, o resultado que ela me deu já foi incrível. Os cílios ficam enormes, ficam curvados, ficam com volume e dura o dia inteiro. Quem me acompanha aqui no canal há um bom tempo sabe que meu lápis preto preferido era o Mega Impact da Vult. Eu já falei em vários vídeos dele por aqui. Mas eu também recebi o novo lápis da Vult, que é o lápis Total Black para olhos, onde um lado tem o lápis preto e do outro lado tem o esfuminho. Ele é maravilhoso. Ele promete durar 8 horas na linha d'água. Eu acho que dura um pouquinho menos, tipo mais 6, mas o que pra mim é ótimo. O lápis Mega Impact da Vult, ele é um pouquinho mais molhadinho, confesso, mas esse daqui é super fácil de aplicar. E toda vez que eu vou aplicar lápis preto, é nele que eu penso. O próximo é um produto que eu tô viciada, que desde que eu recebi eu não consigo parar de usar. Que é o lápis pra iluminar a sobrancelha, pra passar bem aqui no arquinho dela e deixar ela levantada. Porém, eu uso tanto na sobrancelha, quanto na linha d'água e também como primer de sombras. Eu adoro esse lápis. A Contenho Grama também tem uma opção que eu recebi deles, que é maravilhosa. Mas esse aqui é a metade do preço e o resultado é igual. Então eu tenho usado muito e Vult arrasou na qualidade e na criação desse produto. E por último, mas não menos importante, eu vou falar pra vocês das sombras da Vult. Mais especificamente, os duos de sombras. Eu comprei um há muito tempo atrás pra testar, que foi esse daqui, que é o 01, que é uma corzinha rosa com chumbo. E no final de 2015 eu recebi mais outras opções, eu peguei mais duas aqui pra mostrar pra vocês. E gente, o que é a textura dessas sombras? Elas não são 3D, mas também não são opacas. Elas têm uma cintilância incrível e glitter na composição, que fixa nos teus olhos e fica maravilhoso. Eu não sei explicar, mas eu sou apaixonada nessas sombras. E eu uso tanto elas secas quanto molhadas, o que deixa um aspecto metalizado incrível. E deixa bem no aspecto daquela tendência de sombra molhada mesmo, que há um tempo atrás estava super, super em alta. Então eu sou apaixonada, fora que a duração é maravilhosa, a pigmentação é incrível. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece do quê? De clicar em gostei. Se é novo por aqui, já sabe, aproveita e se inscreve aqui abaixo no botãozinho inscrever-se. Assim você acompanha todas as novidades que sempre rolam por aqui. Um beijo enorme. Muito, 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 muito. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!